Depois de cinco semanas consecutivas em nível gravíssimo para a Covid-19, no último sábado, o Sanxerê, que fica no oeste, foi a primeira região do estado a voltar para a cor laranja, que significa nível grave. O motivo está ligado ao trabalho de prevenção e outras ações específicas de combate à doença. Após mais de 30 dias de um colapso sem precedentes na saúde pública, desde o último final de semana, a capital do milho está vivendo um novo cenário relacionado ao coronavírus. A região é a única do estado que conseguiu avançar de nível. Apesar de receber pacientes de várias cidades, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, dos 57 casos ativos no município, apenas quatro estão internados na UTI e sete na enfermaria. Foram feitas várias ações no município de Sanxerê, por meio da Comissão de Enfrentamento do Coronavírus. Então, foram ações como as testagens qualificadas aqui no município através do sistema Cronos, o amulatório de campanha na qual a gente implantou no município, com 20 leitos. Essas ações de lockdown, a gente teve uma regressão nesse número de casos, de números suspeitos no município e também pessoas sugestivas de Covid-19. Segundo a Secretária de Saúde, além do aumento da fiscalização e restrições de algumas atividades não essenciais, grande parte da população tem colaborado para a redução no número de casos. Mas, embora o momento referente ao Covid-19 no município esteja melhor, a situação ainda inspira cuidados. E hoje a gente conta também com uma fiscalização 24 horas, com a ajuda de outras secretarias, como é o caso da Secretaria de Esportes do município. Além da fiscalização efetiva nas escolas, nós temos a testagem de todos os servidores da rede municipal, estadual e também particular de ensino. Então, tudo isso andando em conjunto, né? Então, voltam-se os estabelecimentos, voltam-se as aulas, mas com uma fiscalização efetiva e também uma testagem qualificada. Outra cidade que, embora ainda esteja no nível de classificação gravíssimo para a Covid, vem apresentando números menores, é Chapecó, que após a desativação das duas enfermarias e mais 20 leitos de UTI semi-intensiva, montados no centro de eventos, agora está colocando parte da estrutura à disposição de outras cidades ou estados que estejam com falta de leitos. O anúncio foi feito pelo prefeito João Rodrigues, que após 102 altas e 85 transferências, comemorou a demanda zero para atendimentos no espaço. Já nesta segunda-feira, foram carregadas pela Secretaria de Estado da Saúde 16 camas hospitalares, 16 ventiladores pulmonares, ainda 20 monitores e 40 bombas de infusão.